E aí galera do YouTube, deixa eu ligar o bagulho aqui porque tá muito escuro, eu sou moreninha já Bom, boa noite pra vocês aí, tô aqui nos corres aqui trabalhando aqui Como tá tocando corridinha, vou fazer um vídeo, deu vontade Mas então, me perguntaram aí se compensa trabalhar de Uber hoje em dia em epidemia No comecino que eu pensava não que não tava fácil Mas é o que tava tendo, nós tem que trabalhar Sarrava trabalhando Mas agora dá uma melhoradinha Até pros povo que tinha alugado o carro aí, não tava compensando no começo, agora tá compensando Mas pra quem que não trabalha de Uber, pra ver como que é a situação do Uber Tipo assim, você que dá o sangue pra trabalhar É de manhã até a noite, ou de tarde até a madrugada É assim a rotina, porque quem banca carro, quem banca carro, tudo gasta Nada é fácil Carro alugado compensa Vou dar umas dicas pra quem quer alugar carro Carro alugado compensa Mas só que Se quem trabalhar Se quem pensar mais no seu lucro Ganhar no seu lucro, por exemplo Uma semana se for trabalhar Quem trabalhar pra você pagar o aluguel Pagando aluguel A resto das três semanas É seu lucro Aí você vai focar em você mesmo Pra você guardar seu dinheiro Isso que é bom do carro alugado Que você não paga o PVA Você não paga Se tinha uma multinha no carro Aí você tem que pagar mesmo Aí pneus, essas coisas, tudo Você não precisa pagar nada Você vai pagar combustível e pay Vamos trabalhar E pra quem tem carro Assim, igual o meu Assim, meu Ele gastou Meu carro Honda Civic Eu trabalho de Uber com ele Muita gente já falaram Que tipo, ele bebe Não compensa Trabalhar no Uber Compensa ele ter compensa Mas ele gasta mais que os outros Porque os outros É bem mais econômico Mas aqui dá pra seguir em frente ainda Eu consigo Tô lutando Faz um ano e dois meses Trabalhando de Uber E tô vendo retorno Só que parece umas continhas E o carro está aqui Estraga ali Mas faz parte É, a vida de Uber É assim mesmo E tô fazendo esse vídeo aí Espero que vocês gostem E se puder vocês Postar no Face Ajudar eu a publicar aí E dar força aí Pra se inscrever no meu canal E se gostou do vídeo Dá um joinha Que vai ajudar o bastante Aí se quiser fazer um vídeo Alguma coisa Qualquer comentário Ou alguém quer dar um rolê aí É, competição de som Rolê de moto Filmar assim Ou algum show assim Que quer filmar Postar no meu canal Também publicar pro povo aí Querer ver também Ou curiosidade Qualquer tipo assunto Trollagem, desafio Pode comentar no vídeo Embaixo aí Que eu vou fazer esse vídeo ainda É questão de tempo Cada duas semanas Eu posto dois, três vídeos Pro canal ficar movimento Aí vocês me ajudam Compartilhando Curtindo Comentando com os amigos Dando a força pra mim aí Que sempre Toda semana Vai ter uma novidade nova Mas é isso aí mesmo Obrigadão pessoal Tchau 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 Tchau